Olá Quintana, como você está? Sou professora Evelyn e estou de volta Espero que vocês tenham um ótimo dia de semana Como foi o seu dia de semana? Diga-me Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre comida saudável e não saudável Eu sei que vocês já viram esse conteúdo nos outros anos Então, vamos recapitular algumas coisas e fazer o seu vocabulário expandir Então, primeiro eu vou mostrar algumas imagens e vocês vão dizer se isso é saudável ou não saudável Então, como um jogo, vocês vão me falar Eu vou mostrar e vocês falam Então, a primeira coisa Vamos repetir Então, isso é saudável ou não saudável? Ok, a segunda coisa Onions Repetir Isso é saudável ou não saudável? A segunda coisa Pineapple Repeat Pineapple Is this healthy or unhealthy? Next one Eggs Is this healthy or unhealthy? Eggs Não esqueçam de repetir Salad Repeat Salad Is this salad healthy or unhealthy? Next one Pear 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 Is this healthy or unhealthy? Meat 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 Steak Is this healthy or unhealthy? Lettuce 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 Is this healthy or unhealthy? Coconut 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 Nut Is this healthy or unhealthy? Nut Is this healthy or unhealthy? Next Pumpkin 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 Is this healthy or unhealthy? Soda Repeat Soda Is this healthy or unhealthy? Burger Repeat Burger Burger Gente Tem algumas comidas que geralmente são não saudáveis, mas que dependendo da forma como você faz, ela pode ser saudável. Esse hambúrguer aqui a gente vê que ele é bem gorduroso e tal, apesar de ter a salada ali. Mas tem hambúrgueres que a gente pode fazer em casa e que eles ficam saudáveis, ok? Mas this burger Is this healthy or unhealthy? Lemon Repeat Lemon Healthy or unhealthy Lemonade Lemonade Healthy or unhealthy And Courgette Cucumber, né? Que são os pepinos. Courgette Healthy or unhealthy Ok So, you could review some words, assim vocês revisam algumas palavras about food And then you practice the healthy and unhealthy food. Now, I want you to open your books on your... shouldn't book, ok? Page 37, ok? 37 Aqui vocês tem... It's about opinion, é a opinião de vocês. So, this is not wrong and right. Não tem resposta certa e errada, ok? You're gonna tick the sentences that are true for you. Então, aquilo que é verdadeiro pros seus hábitos alimentares, você vai fazer um tick, ok? Faz um check ali. So, I love eating fast food. Você ama comer fast food. Is this true or false? Então, faz um tickzinho assim, se for algo que você realmente ama. I'm not really concerned about my health. Eu não estou realmente muito preocupada sobre a minha saúde. Isso é verdadeiro ou falso pra você, ok? Se é verdadeiro, você não tá nem aí, dá um tickzinho. I think I should eat more fruit and vegetables. Eu acho que eu deveria comer mais frutas e vegetais. O que você pensa? Sim ou não? Faz um tickzinho se a resposta for sim. I think... Não. I exercise very often. Eu me exercito com regularidade. E a próxima, I prefer watching TV and playing video game to going out with my friends. Eu prefiro... Não agora, tá, gente? No período pós-isolamento, eu prefiro assistir TV e jogar video game do que sair com meus amigos. Eu sei que se for agora, vocês vão responder que sim, porque ninguém mais aguenta ficar em casa. Mas, normally, normalmente, você prefere ficar em casa assistindo TV e jogando do que sair com seus amigos, jogar bola, enfim, comer uma pizza e tal, ok? Então, façam um checkzinho só naquilo que é verdade pra você. E na 13, nós temos aqui uma menina e... Her name is Lussie, ok? E ela tá falando alguma coisa aqui. My name is Lussie. I'm 11 years old. Então, ela tem 11 anos. And I eat... Ela vai falar um pouquinho dos hábitos alimentares dela. I eat a lot of fruit, but I drink soda every day. Então, ela tá falando que ela come muitas frutas, mas ao mesmo tempo ela toma refrigerante todos os dias. I also love hamburgers and hot dogs. I eat fast food three times a week. Três vezes na semana. I often have got stomachaches. Geralmente, eu tenho... Ela diz... Dor de estômago. And I'd like to eat healthy food. E gostaria de comer comida saudável. But there is one problem. Ela diz, tem um problema. I really hate vegetables. Ela diz que realmente odeio vegetais. So, there is here in space some lines. E vocês vão preencher. Que conselhos? What advice or recommendations would you give to this girl, Lussie? Que conselhos você daria pra Lussie, ok? And to finish, a Tintir tá deixando aqui na task de vocês, além da nossa videoaula, né? A Tintir tá deixando pra vocês um link que tem ali um quiz sobre healthy and unhealthy. E eu gostaria de pedir a vocês que criassem um poster, ok? Pode ser no computador, pode ser desenhado. Eu acho até que eu vou deixar um link de como que pode ser desenhado, tá? Vou anotar aqui pra não esquecer. Vou deixar um link lá de como vocês podem desenhar. Se vocês estiverem com aquele book My Activities em casa, você pode fazer direto no My Activities. E se não, você faz e deixa guardadinha numa pasta pra quando voltarmos pra sala de aula, vocês colocarem lá, ok? And I want to see this poster. Eu quero ver esse poster. Se não der tempo de fazer pra hoje, segunda-feira. Eu não sei se a gente tem aula online hoje. Se não for hoje, tem amanhã. Se não der tempo pra nossa próxima aula online, você faz até quarta-feira. Is that work for you? Does that work for you? Isso funciona pra vocês? Pode ser? Três dias. Is that ok? Três dias pra vocês fazerem o poster. Então, vocês podem tanto fazer colagens, quanto fazer montagem no computador e imprimir pra colocar no My Activities. Ou guardar na pastinha pra levar depois pra sala. Ou desenhar direto, ok? It's up to you. Vocês escolhem. Mas precisa ter ali, de um lado, healthy food. E do outro lado, unhealthy food. Ok? Aí vocês fazem ou colam o que é healthy, o que é unhealthy. Ok? That's ok? So, bye-bye, kids. See you on our online classroom. Bye-bye.